Pra no foco! Peixe, arroz, pepino, gengibre, cream cheese, já imaginou o que a gente vai falar aqui? É, já faz tempo que a comida japonesa caiu no gosto de muitos brasileiros. E agora que tem temaki, rolinho frito, uma porção de outras delícias, as opções do cardápio só ampliaram. É uma delícia, a boa notícia é que o sushi é uma boa opção aí, recomendada pelos nutricionistas. A repórter Ingrid Feijó foi até o Mercado Classe A, um dos nossos parceiros aí no projeto No Foco com a Pan, dar dicas sobre quais são as melhores escolhas na hora de montar o prato relacionado à comida japonesa. Vamos ver. Quando você olha pra uma prateleira dessas, difícil mandar água na boca, não é mesmo? E quando a gente está de dieta, aí bate aquele sentimento de culpa. Afinal, o sushi, ele atrapalha na dieta, ele emagrece, ele é natural. Para tirar todas essas dúvidas, nós convidamos o nutricionista Rodrigo, que está aqui ao lado, que preparou já, ó gente, uma bandeja, um prato, na verdade, com coisas que a gente pode. Mas eu já começo perguntando, Rodrigo, sushi atrapalha na dieta? Sushi não atrapalha na dieta. Se for bem escolhido, selecionado, na quantidade ideal. Ele é completo por conter muitas vitaminas, minerais e os macronutrientes estão presentes em toda a culinária. Exemplo, nós temos aqui fibras, que é um carboidrato, porém rico em gordura, né? O nosso gergelim. Aquela gordura boa, pro pessoal de casa entender. Ômega 3, né? Ômega 3, né? Ômega 3, ômega 9, que são boas gorduras presentes no alimento. Nós temos aqui a quantidade de arroz, que seria um carboidrato, mas a quantidade de fibras também, que é carboidrato. Inclusive, complementamos com o pepino, também é rico em fibras. Nós temos ele, como é diurético também, combinamos com o alimento termogênico, ou seja, aquele alimento que aumenta a temperatura do corpo e, além de mais, ele imuniza o nosso organismo, o gengibre. E fazendo serviço do próprio alimento de consumo, melhorando a digestão. Temos o wasabi também, que ele também vai ajudar a evitar a proliferação bacteriana. E aí a gente tem escolhas do salmão, peixe branco, atum, caranguejo. É uma mistura, mas uma mistura boa. Uma mistura boa, porque você adequa aqui a quantidade de proteína, carboidrato e lipídios. Agora eu vou perguntar para o Leonardo. Leonardo, esse é o bom, esse é para quem está de dieta, quer dizer, isso é para todo mundo. Mas me conte, quando as pessoas chegam aqui, elas escolhem assim? Bem, não é bem assim. Normalmente elas escolhem os que são mais gordurosos. O caniqueijo, o de oco labado, que contém muito creme cheese. E aí creme cheese pode? Creme cheese não pode, gente. Além do creme cheese ali, a gente também tem os fritos. Pode? Sim, pode, só que com um receio, né? Inclusive eles utilizam até o óleo de gergelim, né? Também na culinária, que dá sabor, melhora aroma, né? Então se combina mais com os peixes. Isso aí é indiscutível, porque fica um sabor muito bom, né? No caso de sushi com frutas, pode? Então, a fruta, dependendo da manipulação dela, também é um alimento que pode se estragar muito rápido. E aí eles podem ter uma contaminação cruzada, passar de um alimento para o outro. Então, só que como toda empresa que trabalha com alimento seguro, ela presta com a refrigeração. A gente falou de muitos benefícios do sushi, né? Que é uma refeição completa. Mas a gente sabe que o molho, tem um molhozinho que a gente gosta de colocar... Que é o shoyu, né? Pode? Shoyu não pode, gente. Por quê? Aumenta a pressão arterial, né? O sódio aumenta essa concentração. Então a pressão pode alterar, ou sempre vai alterar. E grupo de risco, mais uma vez, né? Idosos, nem vejo. Esqueça. Esqueça. Gestante também não. Como é que eu faço para temperar? Porque muita gente usa, né? Para temperar o shoyu. Pois é. Geralmente utiliza-se o melaço, né? Que é muito comum, que é da nossa cana de açúcar também. Pode? Um pouco. Um pouquinho, para melhorar o paladar, né? Até porque quando vemos o carboidrato dela, é uma quantidade adequada, não vai dar um pico de insulina tão alto. Então dá para se utilizar. Então, na dieta você pode comer sushi. A dica é bom senso. É, bom senso é evitar terrorismo nutricional, né? Que ninguém merece. E aí o Leonardo está aqui pronto para fazer o que o cliente pedir. Isso. E aí é só fazer esse equilíbrio e dar tudo certo. Dá, dá tudo certo. Inclusive, para meus pacientes eu recomendo. Inclusive, a maioria já estão bem adaptado, né? A alimentação. E aí eles pedem a sexta-feira, o sábado. Eles escolhem um dia. Nada de dia do lixo, não. É uma refeição. É, nem uma refeição, né? Dia do lixo criaram uma moda, né? E essa moda não pode cair nas nossas dietas, né? E nesse caso tem que ser uma reeducação alimentar. Exatamente. Reeducação alimentar, você pode incluir, inclusive, todos os alimentos, né? Nada de terrorismo nutricional, nada de estar restringindo. É adequar a alimentação, né? Quando falamos de dieta, tem que ser feliz. Acho que eu ia bater lá. Ai, que delícia. Ai, meu Deus, tenho vontade de comer. Eu ainda não almocei, minha gente. Nem eu, Rafael. Vai enganar o bucho, eu tomei um café. Doida, né? Tudo bem. Ajeita aí. Daqui a pouco a gente almoça. Daqui a uns 45 minutos. Gente, é o seguinte, você pode interagir com a gente a partir de agora.